Boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que nos acompanha nesse momento. Joelson, o juiz Ariton Rosal Falcão foi quem autorizou a soltura do Moacir Moura, de 27 anos, acusado de envolvimento nesse acidente de trânsito que provocou a morte do Bruno Queiroz e deixou gravemente ferido o Francisco da Chaga Júnior, que é o idealizador do Salve Rainha, e também o Jader Damasceno, que é jornalista. A fiança estipulada foi de R$ 7.040, a fiança foi paga e ele foi liberado e essa decisão provocou revolta entre familiares e amigos das vítimas. Joelson, nós falamos ao vivo da sexta promotoria especializada em crimes de trânsito e também crimes tributários. Só este mês, para que você tenha uma ideia, foram 47 inquéritos que viraram denúncias, ou seja, o caso foi investigado e enviado à justiça. Em todos esses casos, Joelson, infelizmente, houve a ingestão de bebidas alcoólicas. E na grande maioria dos casos, de acordo com a promotoria, essas pessoas, quando há crimes de morte, quando a vítima morre, o julgamento se resume a quatro anos de prisão, que nem sempre é cumprido. Para falarmos mais sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o promotor Plin Fontes. Promotor, boa tarde. Por que isso ainda acontece no nosso país, você vendo a gravidade do acidente e que o responsável em tese teria ingerido bebida alcoólica? Boa tarde. Olha, como você falou, nós recebemos em torno de 40 denúncias e caminhamos ao Poder Judiciário. Boa parte delas envolve o consumo de álcool. A legislação não nos dá, o juiz está atrelado à legislação, então ele não pode inventar uma pena. E a pena máxima prevista em lei é de quatro anos, ou seja, invariavelmente se começa em um regime aberto. É uma legislação permissiva. E isso, de certa forma, amarra até os juízes para que eles possam ser mais contundentes em alguns casos. Como é que se dá a maioria desses casos? Olha, nós temos muito homicídio envolvendo motos, muitos mesmo. Acho que a esmagadora maioria. Também temos muitos acidentes relacionados ao consumo de álcool. Aliás, a maioria dos crimes aqui é embriaguez ao volante. Mesmo que haja condenação de quatro anos, normalmente esse homem não fica preso, essa mulher não fica presa. A lei confere o direito a pessoas condenadas até quatro anos, e isso é a pena máxima, que é muito raro chegar até a pena máxima. Mas a lei confere o direito a quem é condenado até quatro anos a iniciar o regime no regime aberto. Ou seja, não se recolhe ao caso, ele fica em casa e apenas é acompanhado pela justiça. Doutor Plínio, nesse caso em especial de ontem à noite, teria sido comprovada a ingestão de bebida alcoólica e o motorista teria tentado fugir. Há agravante? Isso, há agravante, sim. Eu não vi o caso específico, por isso não posso comentá-lo. Mas deixar de prestar socorro à vítima é uma agravante. E outro agravante também é o consumo de bebida alcoólica, embora não aumente a pena, ele torna um pouco mais severa a detenção para reclusão. Doutor Plínio, nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joel? Doutor Plínio, eu queria saber do senhor, boa tarde. Nos casos em que o Ministério Público denuncia as pessoas por crime doloso, pelo dolo eventual, ou seja, a pessoa assumiu a responsabilidade de fazer, de cometer um crime como esse. Ainda assim, nesses casos, o pena máxima é só de quatro anos ou existe possibilidade de isso ser agravado? Não. Não, não. Havendo dolo eventual ou qualquer tipo de dolo, refoja a competência para o juiz de trânsito e o crime passa a ser crime doloso contra a vida. Tá, mas é importante ressaltar que não é o fato de consumir bebida alcoólica e cometer crime de trânsito que nós vamos tratar de dolo eventual. Há casos e casos em cada um deve ser analisado. Por que eu digo isso? A própria lei já prevê um recrudescimento da pena no caso de gestão de álcool de ereção. A pena deixa de ser detenção e passa a ser reclusão. Embora seja uma alteração não significativa. Foi muito criticada na época pelos órgãos que protegem as vítimas de trânsito. Quais os casos que seriam de crimes dolosos no trânsito? Imagine alguém que ingere uma quantidade colossal de bebida alcoólica e invade um sinal vermelho. Isso pode ser dolo eventual, tá? Uma espécie de roleta russa. Ou alguém que dá cavalo de pau próximo à multidão. De certa forma, se o risco for muito previsível e o sujeito não se importar com o resultado, isso é dolo eventual. Doutor Príncipe, também tem outra questão que agora há uma celeridade maior nos julgamentos, embora as penas sejam leves. Isso. Como eu lhe falei, a gente já ofereceu 200 denúncias esse ano, 70 envolvendo mortes, só este ano. E nós temos boa parte desses processos julgados no mesmo ano. Existe um esforço do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Civil, para que os casos sejam realmente julgados. Agora as penas, volto a falar, o juiz não tem como inventar a pena. O juiz não pode ser tirano e aplicar uma pena que não está previsto em lei. Muito obrigada, doutor Plínio Fontes, pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio, Joelson. Obrigado.